A UEL já solicitou ao governo 2 milhões e 300 mil reais para bancar as despesas de custeio dos três primeiros meses de 2015. Mas como os servidores estão em greve, não há data para o início das aulas. As duas horas de reunião dos reitores das universidades estaduais com o governador Beto Richa rendeu bons resultados, pelo menos para a Universidade Estadual de Londrina. As duas principais reivindicações, a verba de custeio e a questão previdenciária, foram atendidas. O sistema de programação orçamentária será aberto para as universidades apresentarem as suas necessidades emergenciais, as situações que são minimamente necessárias para dar início e dar continuidade às atividades em cada universidade. A verba de custeio serve para despesas básicas, como pagamento de água, luz, contratos e até medicamentos para animais. O atraso do repasse compromete o andamento do hospital veterinário. A gente tem uma lista de materiais, principalmente de farmácia, que estão faltando. Entre eles, a gente tem o soro fisiológico, o cateter 22 e o 20, que são para canula veia de animais de pequeno porte, esparadrapo, gase, esse tipo de material a gente já está em falta, o estoque do hospital está zerado. Em 2014, a Universidade Estadual de Londrina deveria ter recebido 20 milhões de reais de verba de custeio, mas 6 milhões ainda não foram pagos. Para este ano, a lei orçamentária prevê um montante de 29 milhões e 300 mil reais. E como acordado na reunião com o governador, a reitoria já fez os cálculos e já repassou ao governo do estado a quantia necessária para dar início às atividades e começar o ano letivo. São 2 milhões e 300 mil reais para arcar com as despesas do primeiro trimestre de 2015. Do ponto de vista administrativo e de gestão, nós alcançamos as condições para dar continuidade e iniciar o ano sem interrupção destas atividades. O governador assinou um decreto que cria uma comissão democrática para dar mais autonomia às instituições. Além disso, ele prometeu não enviar à Assembleia Legislativa o projeto de lei que diminui o valor repassado para pesquisas nas universidades.